4 de maio de 2023, quinta-feira. O município de Ijuí arrecadou até esta quarta-feira R$ 24.250.000,00 com o pagamento do IPTU 2023. O valor corresponde a R$ 21.007.000,00 pagos em cota única e outros R$ 3.243.000,00 de parcelamento. Conforme o setor de tributos da Prefeitura Ijuiense, 18.029 contribuintes pagaram em cota única, enquanto outros 11.315 decidiram parcelar o IPTU. Para quem parcelou o imposto, a terceira parcela vence no dia 15 deste mês. No total, são nove parcelas. O Poder Legislativo de Ijuí vai realizar uma audiência pública para debater sobre a infraestrutura e segurança nas escolas do município. O encontro foi agendado para o dia 12 de maio, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal. Essa audiência será aberta ao público. Não haverá necessidade de inscrição prévia. A audiência vai acontecer em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e foi proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento. A secretária municipal de Assistência Social de Joia, Jussara Eli Bazan, recebeu ontem 300 cestas básicas provenientes do programa Supera a Estiagem do Governo Estadual. A entrega foi realizada no município de Redentora. As cestas foram adquiridas a partir do convênio entre os poderes executivo e judiciário para beneficiar municípios em situação de emergência devido à estiagem no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Assistência Social de Joia iniciou hoje a entrega dos alimentos para famílias que residem no meio rural e possuem cadastro único. Para o recebimento, é necessário apresentar o NIS, Número de Inscrição Social. A lista dos beneficiados será divulgada em breve. Hoje, a Secretaria de Saúde de Augusto Pestana divulgou o boletim atualizado sobre os casos de dengue no município. São 85 casos confirmados e 34 descartados. Augusto Pestana acumula 136 notificações. Dessas, 17 ainda aguardam o resultado do exame do Laboratório Central do Estado. O município de Condor organiza a Condor Fest, evento que ocorre de 18 a 21 de maio, na Praça Pedro Gartner e faz parte das comemorações de 57 anos do município. Serão 46 expositores locais. Haverá praça de alimentação, parque de diversões, feira de veículos, apresentações artísticas e shows. Em relação aos estandes, a Associação Comercial e Industrial do município priorizou empresas locais. Todos os espaços já foram ocupados, sem custo para os expositores. O MDB definiu em reunião a saída da composição do governo municipal em Santo Ângelo. A decisão ocorre após a demissão do secretário da Saúde, Flávio Christensen, que é do MDB. Porém, os dois vereadores da sigla, Vando Ribeiro e Márcio Antunes, ainda apoiam o governo de Jacques Barbosa na Câmara. O prefeito de Panambi, Daniel Rina, e o secretário de governo, Marco André Regis, vereadores e comunidade foram recebidos no DENIT Cruz Alta nesta semana pelo engenheiro José Antônio Echevarria. O encontro foi motivado por um protesto que aconteceu devido a um acidente na BR-158 com vítima fatal. Na reunião, Panambi mais uma vez apresentou a demanda de modificações nos acessos ao município, enfatizando a travessia entre os bairros Serrana e Pavão. O prefeito de Panambi propôs obras municipais no local a serem realizadas em curto prazo para permitir um acesso seguro a pedestres e veículos que utilizam a travessia. Também solicitou a parceria do DENIT para ações que envolvam a área da rodovia. No site da RPI você também confere. A habitação de Ijuí entrega apartamento para duas famílias que aguardavam desde 2017. Brigada Militar efetua prisão no bairro Tomé de Souza. Orfã de pai e mãe criança recebe encaminhamento do Conselho Tutelar. Acesse radioprogresso.com.br